Oro de soja leve, 3,99. Açúcar guaraníquino, 2,49. Arroz ouro nobre, 5 quilos, 14,95. Feijão preto que caldo, 4,99. Café pilão, 8,98. Leite LG ou parmalate, litro, 3,47. Leite ninho, litro, 3,99. Ninho sachê, 400 gramas saem por 11,98. Condensado e talaque, 3,47. Azeite e gala extra virgem, 400 ml, 13,98. Bacalhau do Portugados, morrua, quilo 49,98. Ovos tipo A, brancos, com 30,11,98. Mussarela, quilo 15,99. Iogurte líquido da Nune, garrafão, 8,99. Calabresa, perdigão, quilo 13,98. Chilé mignon do chefe, quilo 29,98. Alcatra, priboi, quilo 19,98. Papito a 100, quilo 17,98. Chilé de frango, lá, quilo 8,98. Durmete de frango, lá, quilo 7,98. Linguiça suína, pedigão, quilo 11,99. Antártico Brama, 269 ml, 1,67. Creme de leite e talaque, 1,99. Papel higiênico, dualete ou personal, com 16, 13,98. Niverosol, 8,75. Detergente B, 1,37. Sabão, 1,1 quilo e 6,14,98. Sabão, tixa, 2 quilos, 9,98. Nesta terça, reinauguração do Guanabara Penha. Beba com moderação.